Você em algum momento pensou em se livrar do bordão? É possível? Até hoje as pessoas passam você e falam Te conheço? Sim, sim Até hoje? Até hoje Isso é bom ou é ruim? Cara, é... É mais pra ruim Não, é mais pra ruim Porque é tão fora de contexto E ninguém fala Não que eu falasse o bordão tão bem assim Mas ninguém fala bem Então é uma coisa que você não sabe muito bem como responder a pessoa Te conheço? Vem sempre com 10 tons acima Em plano errado Aí você tem que fazer assim Legal Sacou? Aí às vezes você tá num dia meio Tá, cara, tô na fila do banco Não, não conhece, pô Eu já tentei de tudo São quantos anos? Desde 2004 Enfim, 14 anos Eu já tive mil respostas Desde agora conheço Mas é meio louco Falar o bordão Pro comediante Sabe? Como tem gente que fala assim Chega Tata Lopes Você fez surto Você fez não sei o que Aí você assim Eu sei que vai me avisar, amor Exatamente É outra coisa Diz que eu sou gata Diz que eu sou jovem Agora o esquerdo também Porque o Márcio Tem uma história ótima Que ele conta Que a senhora sentou na mesa dele E tava tomando café Falou Eu amava seu pai Ele, meu pai é o Chico Não, não A gente ouve loucuras